A minha onda sempre foi com a rua, e Recife tem essa coisa da rua. Recife é uma cidade de rua, pelo clima, pela onda das pessoas, pela luz. Ele é quase que uma filosofia desse espírito, porque ela sendo parte da história da Siranda, e uma parte muito grande da história da Siranda, ela tem um significado muito importante nessa relação das pessoas com a rua. Acho que a Siranda tem um negócio único que outra expressão cultural e das danças circulares tem, né, é própria, né, que a Siranda é da praia, é da zona da mata, e tem essa coisa disso, não existe Siranda em dó, né, apesar que tudo é um show, as pessoas terminam aqui, principalmente, os shows sempre acabam como uma Siranda, show de otto já tradicional, das meninas das bandas pop. Então, eu conheci Lia nesse tempo, ela fazia, ela fez vários shows na frente do bar, que chamava Pina de Copacabana, por conta da música de Otto, apesar que ele, de Otto, falar que botou a música por conta do bar, mas o bar é por conta da música, mas ele é um cara tão brother que ele, até nisso, ele dá essa força sempre. E aí ela fazia as Sirandas lá na frente do Pina de Copacabana. Pra gente, era pra mim, pra meus amigos e todo mundo que frequentava o bar e o bairro do Recife, a Rua da Moeda, era muito louco, porque você estava conhecendo o Lia de Tamaracá de uma outra forma, que não era uma festa do folclore, da cultura popular. A gente estava ouvindo aquilo de um outro jeito e estava conhecendo uma pessoa que era ali, que era uma abradagem da gente, uma pessoa como outra qualquer que traduz isso, que a gente procura na rua. É tradição aqui do Carnaval de Recife e Olinda, os bonecos gigantes. Só que o Lia já é gigante, e aí no aniversário dela de 60 anos rolou a estreia da boneca dela, fizeram uma boneca, é muito legal a boneca dela, é bonita. Geralmente boneco é um negócio muito feio, a pessoa faz uma boneca, se disser assim, vou fazer um boneco de homenagem, você fala, não, faz não, cara, faz um estandarte que é mais jogo, que geralmente é feio pra caralho boneco, mas o dela é bem lindo, a boneca dela é bem bacana. E ela já parece um boneco gigante, ela é muito grande, e aí ela, só que ela, nessa festa ela estava tão animada, e eu fui, foi uma galera bacana na casa dela, e aí ela, como ela gosta muito de mim, ela falou, ninguém carrega boneca, quem carrega boneca é o Rogê. Só que aí eu falei, pô, ela, chama o Rogê, cadê fulano pra carregar? Não, quem vai carregar a boneca é o Rogê. Aí eu, putz, porra, massa, nunca tinha carregado a boneca, eu imaginava que aquilo era desconfortável. Mas eu não sabia que era um, sei lá, não tem nada de anatomia, a coisa mais anatômica que tem é uma espuma de colchão que as pessoas cortam e botam assim, em cima de uma madeira reta, que vai não ter um ombro assim, puff, e doi um negócio aqui e tu vai embora, saca? Porque tem uma lombra que eu falei assim, cara, eu vou fazer assim, e a boneca vai abaixar assim, você fala assim, você passa a vida inteira vendo boneco aqui de carnaval. Então você sabe que os bonecos, quando chegam na frente da gremiação, ou chegam na frente da casa de uma pessoa considerada, aí os bonecos abaixam assim, saca? E os caras que fazem aquilo, você fica procurando como é que o cara faz aquela porra ali, né? Aí o povo, então já sei, essa porra como é que faz? Ela fazia assim aqui, balançava, aí ela balançava as mãos assim, eu abaixava, eu, pô, tô arrasando de bonequeira aqui, pô, me estima no próprio porto estandarte. E ela ia, né? Pá, eu falava, bicho, só que lia como eles eram uma coisa lá em Jaguaribe, e ela tava muito feliz com a boneca, e ela também ainda bebia, ela e eu, ela queria mostrar pra todo mundo a boneca, você tem um boneco, você quer mostrar pra todo mundo, é claro. E aí ela pegava na mão, da boneca, na minha mão, e saia puxando, saca? E eu ia, né? E eu tinha que ir pro negócio. E eu era muito doido, porque você, ao mesmo tempo que, ela virou uma criança, mostrando, literalmente, mostrando a boneca pras amigas, né? Pras vizinhas. E eu era ela, né? Eu tava, tinha que fazer ela, tinha que dar vida à boneca dela. Pô, eu sei que foi muito, muito pirante, assim. A minha namorada, uma hora, chegou assim, abriu, abriu a barguilha dele, assim, e abriu a intimidade dele, assim, e falou, hoje tá tudo bem contigo, bicho? Eu falei, tá tudo legal, e olha que eles fazem 15 anos, mas tá tudo bem. Ela falou, cara, eu tô preocupada contigo, bicho. Já fazem mais de 40 minutos, tu tá aí dentro, não chegou nem na metade do percurso. Ainda vai ter a volta. Eu falei, não, cara, eu tô rochendo aqui. Eu tava de calça jeans, a calça jeans ficou toda molhada, molhada mesmo, molhada mesmo. Foi impressionante. Eu nunca, aquilo eu nunca esqueci. Quando eu vejo um bonequeiro, um cara carregando boneco hoje em dia, eu sei exatamente o que é, sabe como é. Não é chegar ali e entrar embaixo daquele boneco, faltou o boneco, quem quer carregar? Vem tu, carrega o boneco. Não é assim. Tem uma relação ali espiritual com aquela porra daquele boneco, né? Tanto é que a galera, o homem da meia-noite, todo mundo sabe que o boneco que tá ali, que tá pra visitação lá, não é o boneco. É uma réplica, porque o boneco mesmo é uma calunga. É uma coisa calçada, ele não fica lá, ele fica dentro de um centro, num terreiro. E é uma coisa que tem esse misticismo. E mesmo quando não tem, só a festa, cerimônia, envolvimento, a pessoa, a espiritualidade, a galera, a rua, as encruzas, tudo isso que envolve essas energias, faz com que você fique molhado só até. a pessoa. A pessoa. A pessoa. A pessoa. Obrigado.